começa a bater um certo desespero no Lula, afinal 2024 está aí e o PT precisa reverter os péssimos números que ele teve nas campanhas eleitorais de 2020. Lá em 2020 ele não conseguiu nenhuma capital, não conseguiu nenhum município tão robusto o suficiente para garantir uma base eleitoral muito forte para disputar as campanhas de 2026. Então ele vai ter que apostar em 2024 para fazer a diferença. E aí qual que é o modus operandi do PT? Liberação de recursos, vai aumentar as verbas de fundo eleitoral, enfim, vai articular com emendas para mandar para os seus redutos eleitorais. Mas dá uma olhada só nessa matéria da Gazeta do Povo aqui que diz o seguinte. Avanço da direita faz Lula e o PT acenderem um sinal amarelo para as eleições. Na minha visão está mais do que vermelho o sinal. Os principais líderes dos partidos dos trabalhadores, incluindo a maior estrela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostraram nos últimos dias uma despreocupação em relação ao futuro eleitoral do partido. Nos seus discursos e gestos ficaram evidentes as apreensões em relação à queda na popularidade de Lula, as perspectivas para as disputas de 2024 e 2026 e a dominância crescente do legislativo de maioria conservadora, não só na pauta do executivo, mas também nos recursos do orçamento. Os sinais amarelos acesos destacam ainda divisões internas dentro do PT e pressões do governo para que a legenda reformule suas estratégias a tempo. Não por acaso, o Planalto anunciou no fim de semana uma nova campanha institucional sobre o slogan Brasil é só um povo, buscando destacar políticas sociais e tentar reconciliar tardiamente com os segmentos da população que mais os rejeitam, incluindo jovens empreendedores, evangélicos e produtores rurais. Vamos lá. Não se deixe enganar pelo encanto da serpente. Lula mostrou a que veio e quem é em 2023, falando inclusive em estipar essa raça, essa classe da população. Hoje, na verdade foi ontem, eu vi um editorial, sabe, sensacional, do jornal do meio, do Pedro Doria, ele que é mais à esquerda, mas ele fez uma análise do eleitorado segundo um livro que ele comentou, não me recordo o nome do livro. Mas aí ele falou, o lado que é petiço, percentual, que vota na esquerda, mesmo não tendo ideias tão ligadas à esquerda, mas discorda com alguns pontos da direita que fazem com que eles optem em estar ali com o Alckmin, com a galera do sapatênis. E aí, tem o lado da direita, que é direita, vai ser direita e nunca vai deixar de ser direita. Mas, em alguns momentos, conseguem cair na lábia do Lula e que aconteceu com pessoas, inclusive do segmento evangélico. E aí, é, o segmento evangélico, os produtores rurais e os empreendedores. Qual que foi o martimanha do Lula durante a campanha? Utilizar que arma não é pré-evangélico. Então, o Lula conseguiu angariar, inclusive eu conheci gente de dentro de igreja, eu tenho uma tia querida do meu coração, evangélica a vida inteira, mas resolveu votar no Lula porque o Bolsonaro defende arma. E, na visão dela, a arma não é uma coisa de Jesus. Então, eles conseguiram sambar muito na cabeça desse pessoal que, sabe, acreditou nas narrativas. E a estrutura do PT, vendo que a direita está crescendo muito mais agora, vai nesse segmento. Você vai ver como a postura de 2026 vai mudar. Volta o Lulinha, paz e amor. O Lula já fez isso para ganhar a eleição. Antes das eleições, era o Lula, paz e amor. Ganhou as eleições, Lula mostra as garras. Chega perto das eleições municipais, Lula, paz e amor. Ganhou as eleições municipais, volta as garras. Perto das eleições de 2026, Lula, paz e amor. É assim que o jogo vai funcionar. Então, não se deixe enganar. E aí, falando de prefeitura, de eleição, Bolsonaro deu uma patada no PL aí. Bolsonaro jogou, sabe, uma pá de cal aí na candidatura do Ricardo Nunes e deu uma flertada, se é que podemos dizer assim, com o Ricardo Salles. Dá uma olhada só nessa matéria do Metrópolis. O discurso do treinador Sif, final de semana, é que São Paulo é Ricardo, mas Ricardo Salles. É muita gente guarda no Salles. Eu também sou simpático com ele, foi meu ministro. Ele trabalha lá no meio ambiente. E seria um ponto de recompensar, né? Se bem que é muito trabalho que tem aí uma vez eleito prefeito. Agora, São Paulo merece realmente um nome. E ele encerra falando, Salles prefeito. A grande questão é que o Bolsonaro sinalizou que não está muito satisfeito com o candidato que o PL está apoiando, que é o Ricardo Nunes. E aqui, contrariando o PL, ele estava do lado do Ricardo Salles e, ao final, ainda falou Ricardo Salles prefeito, sinalizando claramente que pode apoiar o Ricardo Salles para a candidatura de São Paulo. E aí, meu amigo, candidatura este ano em São Paulo vai pegar fogo. Ah, mas vai ser uma candidatura com Boulos, Salles, Ricardo Nunes. Enfim, vai ser uma candidatura pesada. E aí, no final das contas, eu vou querer ver a atuação do MBL, que tem seu candidato próprio, Kim Kataguiri, sem a menor chance de vencer. Não tem apoio de forma alguma para a vitória. Mas vai entrar. E aí vai ter um segundo turno. Quem que ele vai apoiar? Será que vai para o fora Bolsonaro e vai apoiar o Boulos? Não sei não. Estou pagando para ver, hein? E aí, outra vitória, se é que podemos dizer assim, né? Porque já é um cara bom. A única coisa que ele fez foi ter um segmento novo, que o PL teve. É o quê? Ganhou mais um senador. Matéria do jornal Metrópolis. Partido de Bolsonaro ganha mais uma cadeira no Senado. Ou seja, Bolsonaro agora tem o apoio de mais um senador alinhado e ao lado dele. E o senador você já conhece. E eu tenho certeza que você gosta. O partido de Jair Bolsonaro, o PL, ganhará mais uma cadeira no Senado. O senador mineiro, Cleitinho. E eu tenho certeza que você gosta do Cleitinho e conhece o Cleitinho. Ele trocará o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas. E vai sair do Republicano, indo agora para o partido comandado por Valdemar da Costa Neto. A informação dada hoje pelo dirigente, nesta terça-feira, durante o evento de filiação do deputado Zucco. Ganhou o deputado Zucco também, né? E é um grande deputado também, saiu do Republicanos. E há agora uma tendência de vários parlamentares saírem, migrarem do Republicanos e irem para o PL. Até porque o Republicanos, em troca de ministérios, fechou, alinhou com o governo Lula. Está na base do governo Lula. Apesar do Tarcísio estar lá, muitos deputados ainda estão lá, não fizeram a mudança. Mas estão na base do governo Lula hoje. E muita gente resolveu, não, não quero nem me vincular. Estão saindo o Republicanos com direito de saída e indo para o PL. Pode gerar algum problema isso? Por parte de deputados, sim. Por parte de senador, não, porque o voto é majoritário. E aí, outra matéria que eu quero publicar para vocês aqui é essa publicação do próprio Bolsonaro, Centro Político Esportivo de Lusiana. Eu falei sobre isso com vocês no primeiro edital, no primeiro editorial. E aí, enfim, a publicação do Bolsonaro mostra que, efetivamente, o ginásio lotado, onde ele recebeu o título de cidadão lusianiense. E aí, mostra que cada vez mais Bolsonaro está ganhando popularidade. Bolsonaro está em plena campanha. E vai continuar assim até 2026. Seja para lançar o seu nome, é uma possível candidatura. Se ele conseguir reverter em alguma situação a decisão do TSE, é o que é quase impossível e certamente improvável de acontecer. Mas ele vai continuar esse ritmo de campanha para ter um capital muito robusto para poder apontar o dedo lá na frente. E aí, nomes surgem. Michele Bolsonaro, Tarcísio, Zema, enfim, Caiado, agora se pondo à disposição. Enfim, um nome vai surgir e Bolsonaro vai ter o poder do toque de Midas ali, de falar, é esse o meu candidato. E todo mundo aí na espera. Enquanto ele recebe o título de cidadão lusianiense, também recebe o título de cidadão cearense, cidadão de Fortaleza. Bolsonaro receberá o título de cidadão de Fortaleza. O autor da proposta celebrou, abre aspas, chupa a esquerda, fecha aspas. Foi aprovado na Câmara Municipal o título de cidadão de Fortaleza para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O título foi proposto pelo vereador Juliér Misenna, que é do União Brasil. Detalhe, base do Lula, tá? A União hoje é base do Lula. A proposta recebeu o voto de vereadores da base do prefeito José Starto, PDT. Detalhe, base do Lula também. Também é base do Lula e os vereadores votaram a favor dessa homenagem ao Bolsonaro. O vereador Adail Júnior chegou a ir à tribuna e defender a concessão do título. Ele ressaltou que foi eleito, eleitor de Ciro Gomes, mas destacou que Bolsonaro teve 633,09 votos em Fortaleza. E no segundo turno, Lula teve 880,559 mil votos. Juliér M, que é o autor do projeto, disse que a entrega do título será o maior evento do parlamento. Abre aspas, chupa a esquerda. Encerrou o discurso. E aí, o interessante é que o pessoal do PDT elogiou. O pessoal do Ciro Gomes alinhou com o Bolsonaro no reduto base do Ciro Gomes, do Ceará. Pois é, eu acho que o Ciro Gomes não está nem um pouquinho feliz com esses vereadores do PDT aí, que homenagearam aí o Bolsonaro. Vamos lá. A gente precisa discutir alguns pontos aqui que ficam escancarados. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara muito, muito moderado nas minhas discussões, nas minhas análises. Eu sou um cara muito bem relacionado, tanto com parlamentares de esquerda, quanto com parlamentares de direita, porque eu analiso propostas. Então, tem propostas que eu já defendi de parlamentares de esquerda. Eu tenho respeito a grandes nomes, como o senador Paulo Paim, o Vicentinho, que são de esquerda, assim como também grandes parceiros e aliados do lado da direita, que é o Sanderson, o capitão Alberto Neto, Ricardo Silva, dentre outros. Ricardo Silva é centrão, mas tá bom. Mas eu tenho muitos que a gente dialoga, e são pessoas boas, e a gente dialoga sempre. Então, eu analiso também as postagens do pessoal de esquerda. E aí, eu gosto de uma esquerda moderada para ver as postagens. Aqueles radicais, Filugião Willis, Janone já, sabe? É assustador o que eles postam. Mas, tem aqueles que são uma esquerda que raciocina e põe em prática o pensar. E é isso que eu quero colocar com vocês aqui agora, com a publicação do Joel Pinheiro. E aí, a esquerda tem que fazer... O Joel Pinheiro, que é de esquerda, tá, gente? Tem que se fazer, enfim, uma análise da meia-culpa. E a esquerda, com toda certeza, se ela tem uma coisa que ela tem que assumir o grande fiasco que ela é na segurança pública, graças ao Flávio Dino, principalmente. Joel Pinheiro escreveu o seguinte. A esquerda, mordida, porque aponto o óbvio. A segurança pública é um ponto fraco de sua agenda. Podem seguir me atacando, mas quebrar o termômetro não vai sarar a febre. Então, é o Joel Pinheiro criticando aí, porque ele, que é seguido por majoritariamente pessoas da esquerda, fez uma crítica que a segurança pública é caótica, que o Flávio Dino foi muito ruim. E aí, quem aparece? Eis que aparece o exilado de Taubaté, o exilado putativo aqui, o Jean Wyllys. Ele escreveu o seguinte. Tua leitura da conjuntura tem a espessura de uma gilete cega. Na verdade, há um claro movimento por parte dos estados onde a extrema direita venceu as eleições. Rio e São Paulo. Com a participação evidente de setores das PMs, polícias militares, para criar a sensação de insegurança pública e jogá-la contra o governo lula oficial. As giletes cegas não cortam facilmente, mas quando cortam, pode infectar os feridos. Parece que esse é o objetivo de sua leitura. Ruim e falsamente imparcial. Uau! Quanta palavra! Bonita para falar besteira. Segundo a visão do Jean Wyllys, a turma de São Paulo e Rio de Janeiro estão fazendo com que a polícia militar crie um mecanismo que as pessoas têm uma falsa sensação de insegurança, de que a segurança pública está ruim. É uma falsa sensação. Mas não é. É ridículo esse ponto de vista do Jean Wyllys. E aí o Joel Pinheiro deu a resposta que eu achei interessante a gente discutir. Ele escreveu, Veja os índices de violência e crime também nos estados governados pela esquerda. Este ano, vimos o aumento da violência em várias cidades. Um lado diz, mais polícia, mais prisões e penas mais duras. Ou seja, menos progressão e libertação em audiência de custódia. E a esquerda. Ou seja, é o Joel Pinheiro escancarando. Pô, você pode estar reclamando aí da segurança pública, mas quem está pedindo mais prisão, quem está pedindo mais dureza das penas, quem está pedindo menos liberação em audiência de custódia, é a direita. Então, a esquerda tem que fazer a meia culpa. Por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Por uma análise. A esquerda está entrando em parafuso dentro dela mesmo. A esquerda está perdida. A hora que o barco começa a afundar, os ratos entram e correm em desespero. É o que está acontecendo. Então, para você ver que há uma nítida discussão e disputa de gente de esquerda. É lógico que o Joel Pinheiro aqui é a voz sensata da esquerda nessa discussão aqui. Mas é isso que está acontecendo. Eles estão desesperados e são tão malucos a ponto de jogar o argumento de que eles estão falsificando e criando uma sensação de insegurança pública. Como se as mortes que estão acontecendo, os casos de abuso de mulheres estourando no Brasil fosse só um factóide. E não é. É a realidade. O Brasil está em caos. Simples assim. Outra questão que a gente precisa discutir agora, vamos falar Tarcísio de Freitas. Vocês sabem que eu até brinco com vocês, não é não? Eu não sou bolsonarista, mas eu sou tarcisista. Eu brinquei muito com vocês. Mas eu tenho uma característica. Eu elogio o que é bom, mas eu sei muito bem criticar aquilo que é ruim também. E aí, vamos para as críticas, né? O Tarcísio de Freitas agora critica aberrações da reforma tributária e faz apelo a deputados. No evento promovido pela XP Investimentos em São Paulo, nessa segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou suas críticas à versão da proposta de reforma tributária sobre o consumo aprovada pelo Senado Federal. Ele destacou a necessidade de modificações no texto e fez um apelo aos parlamentares paulistas para que defendam tais alterações. Vamos ser hipócrita, não. Aqui não tem ninguém com memória curta. Tarcísio de Freitas, abre aspas, eu concordo em 90% com essa reforma tributária, fecha aspas. Querendo dar uma de bom moço ali na hora da reforma tributária. E aí, meu amigo, eu sou tributarista. Eu posso te garantir que essa reforma está e sempre esteve lotada de aberrações. Desde o início, Bolsonaro alertava que o IVA, ou seja, o imposto, poderia ser altíssimo, talvez um dos maiores do mundo. Desde o início, eu alertava isso para vocês. E o Tarcísio, não, agora não. Vamos aprovar. Pois é. Essa é a resposta de alguém que, às vezes, quer ficar muito no morde-a-sopra. E esse aí é um dos erros que o Tarcísio talvez esteja cometendo. Tem que ser mais duro. Está indo bem. Ainda tem total apoio. Ainda tem meu total apoio. Sou tarcisista. Ainda acho que é o melhor governador que poderia ter entrado no estado de São Paulo. Está indo bem. Se a eleição fosse hoje, teria meu voto de novo. Mas não vai passar ilenço as minhas críticas. Então, está na hora de abrir os olhos e começar a ter uma postura mais contundente. Principalmente, se precisa dos votos dos bolsonaristas também. Na época da reforma tributária, fez um papelão em ir lá e rebater o Bolsonaro. Deveria ter ido dialogar, conversar primeiro. Teria sido uma postura mais tranquila. Mas, enfim, errou? Errou. está acordando agora? Está. Foi uma aberração a reforma tributária e ponto. Mas, nem só de coisas ruins a gente vive aqui. Tem coisa boa também. Da mesma forma que eu acabei de fazer minha crítica ao tarcígio, agora vem o elogio, matéria da Metrópolis, publicada ainda hoje, na madrugada de hoje, há nove horas atrás. Vamos lá. Tarcígio turbina a transparência em São Paulo e prevê proteção a denunciantes. Cara, isso aqui é importante demais. O governo tarcígio de Freitas publicou na terça-feira no Diário Oficial um pacote com novas regras de transparência no serviço público e ações anticorrupção que incluem a inscrição de pessoas que denunciarem práticas ilícitas no programa estatual de proteção de vítimas e testemunhas. O pacote faz parte do programa Radar Anticorrupção lançado pelo governo no começo do ano com 87 ações a serem adotadas até o final do mandato em 2026 para melhorar o ambiente de integridade no serviço público estadual. Uma das medidas publicadas nesta terça-feira foi transferir o controle dos requerimentos feitos por cidadão ao governo por meio da Lei de Acesso à Informação Lai do Arquivo Público Paulista para a Controladoria Geral do Estado garantindo a preservação da identidade do autor do pedido. A CGE Controladoria Geral do Estado ficará responsável por propor medidas para aprimorar a transparência pública estatal. É um verdadeiro pacote anticorrupção que o Tarcísio lançou. Cara, estancar a corrupção no estado de São Paulo isso aqui vira um país dentro do Brasil. O PIB de São Paulo é alto, a estrutura de São Paulo é alta demais, a arrecadação é alta demais e se estancar a corrupção aqui dentro é o retrato do país que nós brasileiros esperamos. Então, está indo muito bem. Dá uma escorregada aqui, uma escorregada ali e o próprio Bolsonaro fala. Está indo muito bem. Está indo muito bem. O próprio Bolsonaro era um que fez muitos escorregões por aí e eu criticava. Mas, enfim, eu ainda sou literalmente tarcisista, ainda tenho total apoio aqui do meu ponto de vista. Para mim, um dos melhores políticos do Brasil hoje no executivo Tarcísio Freitas. Vamos lá. Outra matéria que eu quero divulgar com vocês aqui, matéria do conexão política. Isso aqui é um retrato do que o Milei vai enfrentar. Incêndio de grande proporção toma conta do judiciário em Buenos Aires. Incêndio de grandes proporções toma conta de um prédio do judiciário em Buenos Aires, Argentina. Bombeiros e paramédicos se mobilizam para resgatar pessoas presas nos andares superiores. Pois é, na primeira semana do exercício do Milei como presidente, já tem esse incêndio. E aí já tem uma linha de investigação no sentido desse incêndio ser criminoso. Ou seja, ser um incêndio no sentido de começar a causar tumulto mesmo. Ou até uma linha de raciocínio também da polícia argentina que trata da possibilidade de um atentado uma vez que Milei abertamente declarou seu apoio a Israel. E aí torna-se alvo de grupos terroristas. Então, não se tem enfim maiores informações sobre esse incêndio que aconteceu, você vê aí que é um incêndio literalmente de grandes proporções, não foi dada a informação ainda acerca de pessoas feridas ou mortas, e há aqueles que argumentam aqui que isso também pode ter sido uma queima de arquivo. Ou seja, poderia acontecer de ter documentos sigilosos, documentos que não poderiam estar disponíveis e que agora com essa nova linha do combate à corrupção pode ter uma verdadeira queima de arquivo e o Milei e sob o Milei não ter acesso a essa documentação e isso pode ter sido uma queima de arquivo. Então, são várias possibilidades, vários argumentos que são levantados, mas mostra talvez a vida do Milei, não, mostra com certeza que a vida do Milei não vai ser fácil na Argentina. É isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, ainda estou colhendo informações sobre a sabatina do Flávio Dino, tudo isso eu vou trazer para vocês, então, nem sempre eu sou o primeiro a trazer informação aqui para vocês, vou usar até uma quinta série aqui, eu vou deixar a quinta série louca aqui, mas eu não sou de dar o furo, então, não estou preocupado nem um pouco de correr aqui que ser o primeiro a dar a matéria para vocês, eu quero trazer ela com contundência, com robustez das informações que eu trago, então, às vezes a gente atrasa um pouquinho, já tem gente falando aí do Dino, correndo para dar o furo, mas não é minha vibe não, meu negócio aqui é trazer a informação concreta, uma informação séria para vocês, então, assim que eu tiver maiores informações sobre o Flávio Dino, eu trago aqui para vocês, e eu sei que vocês gostaram do trocadilho e da brincadeira aí, né, mas enfim, tá, eu só falei isso, e aí, porque essa questão da, 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 do trocadilho da quinta série, eu gosto muito de seguir o Pedro Dória do canal do meio, ele é um, um centro esquerda ali, mas ele tem umas ideias boas, é aquele cara centrado, assim como o Joel Pinheiro, e vacila muito em alguns pontos de vista, que eu discordo, e outros eu concordo, igual eu concordei aqui com o Joel Pinheiro, que a economia, que a, que a segurança está arrasada por causa da esquerda, mas num determinado momento ele faz a propaganda do canal do meio, né, e aí ele fala, se você quiser, você pode dar o meio de presente, e aí os comentários são milagres, eu, eu, eu estou só esperando para ler os comentários de quem ficou até o final desse vídeo aqui, só fiz isso porque eu ri tanto de ler os comentários do Pedro Dória em dizer que você pode dar o meio de presente para alguém, que eu resolvi falar aqui nessa, de dar o furo, só para ver os comentários, tá, obrigado pessoal, grande abraço, prazer demais estar aqui com vocês, e eu vejo vocês no próximo editorial, e se você achou engraçado, deixa um comentário e sua risada aí, tá bom, abraço.